E os voluntários da Copa do Mundo já iniciaram os treinamentos presenciais nas cidades que vão sediar os Jogos do Mundial. Em Brasília, no primeiro dia de treinamento, os voluntários que vão atuar durante a Copa do Mundo tiveram uma aula sobre a história da cidade e sobre os pontos turísticos da capital do país. O voluntário é o primeiro contato, muitas vezes, para quem desembarca no território. Já tem ali o contato no aeroporto. Ele precisa do auxílio no hotel, ele precisa do auxílio próximo ao estádio, ele precisa do auxílio na FanFest. 46 mil candidatos se inscreveram para o programa Brasil Voluntário do Ministério do Esporte. Os 16 mil selecionados vão atuar de forma integrada com o programa de voluntariado da FIFA. Nós acreditamos que vai ser um trabalho muito positivo, muito exemplar, até pela característica do brasileiro, de receber, de conseguir se relacionar com qualquer conterrâneo de outras regiões, assim como estrangeiros que para cá virão. Eles vão orientar visitantes e torcedores em estações de metrô e terminais de ônibus, em locais de grande circulação, como shoppings e pontos turísticos, nos aeroportos, nas proximidades dos estádios e nos centros de mídia. Os voluntários vão receber ajuda de custo para transporte e alimentação. Estar lá na frente, de verde e amarelo, representando o meu país, me comunicando, ajudando as pessoas de outros países a se locomoverem aqui, inclusive deficientes físicos, para mim já vai ser mais do que receber dois, três, quatro, cinco salários mínimos. Para mim vai ser gratificante, a palavra certa é essa, vou me sentir muito realizada como pessoa, como cidadã. Além das informações sobre turismo e história local, os voluntários vão receber treinamentos sobre segurança e primeiros socorros e informações sobre como se locomover pela cidade, horários de funcionamento de transportes públicos e sobre a localização de delegacias e hospitais, por exemplo. Eles também vão ser capacitados para ajudar a solucionar problemas que os turistas eventualmente possam ter. O treinamento é coordenado pela Universidade de Brasília, com participação de outras 17 instituições públicas de ensino e corpos de bombeiros. Há pouco mais de dois meses, no início do Mundial de Futebol, quem vai participar do evento está ansioso para começar a trabalhar. Eu espero que a galera que esteja vindo venha para curtir, para se divertir, para conhecer o nosso país, que é lindo, né? Eu espero que esteja vindo venha para curtir, né? Eu espero que esteja vindo venha para curtir, né? Eu espero que esteja vindo venha para curtir, né? A CIDADE NO BRASIL